Desde qual temporada você joga Fortnite? Escreve aqui embaixo nos comentários, já deixe seu like, se inscreve no canal antes dos 10 segundos, senão na sua próxima partida de Fortnite você vai ser o primeiro jogador a ser eliminado. E tá aí no Jonas, estilo descontraído por os vão, deixa o que tá sempre nas lives do Facebook, espero que você goste, meu amigo. E prontinho enviado, espero que goste de verdade. E agora um super salve para o Benjamin Yuri, para o Flávio Dias, para a Maria Play, para o Eric C.B. Izzy Bush e para o Mitch C. Então se você quiser aparecer aqui no momento, o salve é muito fácil. Basta comprar qualquer coisa na loja do Fortnite apanhando o código SHERBYGAMERYTV e me mandar lá no meu Instagram que é arroba SHERBYGAMER, tô esperando, hein? E muito obrigado também a cada um de vocês que sempre apanha o meu código. É graças a vocês que eu consigo estar trazendo vídeo todos os dias, então por favor, galera, apoie sempre o código SHERBYGAMERYTV. E salve, salve, Fichu Gang, eu sou o Sherby, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é extremamente normal em qualquer jogo que a gente fique meio chateado, ó, perdendo uma partida. Mas isso só é saudável desde que não prejudique a gente. Nossas coisas e também as pessoas que estão próximas a nós. Os momentos em que nós ficamos nervosos, na maioria das vezes, é por não ter conseguido encontrar um item a tempo, ou até mesmo por não ter conseguido se defender, ou até mesmo pela conexão da internet e ter caído justamente naquele momento do confronto contra o adversário. E esses sentimentos, eles são momentâneos. E inclusive nós acabamos deixando de lado esses sentimentos alguns seguros depois. No entanto, meus amigos, existem algumas pessoas que se aproveitam desses momentos e usam isso para fazer coisas erradas e inclusive tratar mal os seus próprios pais. Dessa maneira, deixando eles sem escolha ou reação. E essas pessoas são chamadas de as pessoas mimadas. E inclusive isso acaba sendo um comportamento muito tóxico. Não só nas partidas do Fortnite, mas também como na vida real. E é exatamente por isso que hoje eu estou trazendo para vocês as 7 crianças, as 7 pessoas mais mimadas da história do Fortnite. Mas pera, pera, pera rapaziada, antes disso, deixa eu te falar uma coisa muito importante para vocês. Se você, assim como eu, gosta de acompanhar todas as novidades do Fortnite, ou melhor, se é a primeira pessoa a ficar sabendo disso tudo, fora também gosta de ganhar alguns presentes aí de graça, já me segue na minha comunidade do Sparkle, porque eu estou escolhendo pessoas para ganhar skins lá. Fora que ela tem conteúdo exclusivo de primeira mão de Fortnite para vocês. O link vai estar na descrição, então assim que acabar esse vídeo já vai lá e segue a minha comunidade. Você já pensou em encontrar uma pessoa no Fortnite que reclama do começo ao fim de uma partida? Foi exatamente isso que aconteceu com esse streamer aqui. Durante uma transmissão, ele resolveu jogar com o pessoal que estava assistindo ele. Porém, ele ficou muito arrependido quando chamou esse jogador. No início da partida, o garoto já chegou exigindo que tinham que pousar lá no parque agradável. E mais, ele ainda reclamou do streamer quando ele desviou um pouquinho a rota, ficou super bravo. E como se não bastasse, ele ainda começou a dizer que não estava encontrando nenhum item bom no jogo e que só ia jogar essa partida se ele encontrasse uma SMG. Depois disso, o streamer foi até ele e entregou para ele um dos seus itens e imaginou que ele ia parar de ficar reclamando ele agora, né? Mas o que ele não esperava era que fosse acontecer justamente o contrário. O garoto ainda pedia para abrir todas as caixas de munição, todos os baús, dizendo que ele queria escolher os itens antes do streamer. E além dele pegar todas as eliminações do streamer também, e todos os itens também dos oponentes eliminados, ele ainda não parava de reclamar. E logo após eles voltarem para o lobby, o streamer se despediu dele para jogar com outras pessoas na live. Mas ele acabou levando um susto, quando de repente o garoto começou a chorar e gritar, querendo a skin do Demon Gorgon. E inclusive começou a implorar para o streamer para estar ganhando uma dessa. E na hora o streamer achou até engraçado, mas nesse dia ele ficou tão irritado, que inclusive ele se despediu do pessoal que assistia a live dele. E mais, ele só voltou a fazer lives no outro dia. Uma criança resolveu filmar o que aconteceria logo após ouvir a sua mãe dizendo a seu pai que iria tentar retirar o Playstation do seu irmão mais novo por alguns dias. E os pais tiveram essa decisão, depois de descobrir que as notas deles estavam muito baixas. Além do que eles descobriram também que eles estavam faltando aulas. E isso tudo na intenção de fechar o passe de batalha antes de todos os seus amigos. Inclusive a mãe dele tentou conversar com ele, tentou entender a situação, o que estava acontecendo. E observação, enquanto a mãe estava tentando conversar com ele, ele estava lá, jogando Fortnite. E conforme ela foi ficando nervosa, ela começou a gritar. E isso acabou tirando a atenção do garoto ali da partida. E ele acabou sendo eliminado por um oponente. E meu amigo, quando isso aconteceu, acabou gerando uma atitude inesperada por parte dele. Ele ficou tão irritado, mas tão irritado, que simplesmente ele foi lá e derrubou a televisão no chão e ainda bateu nela com um pino de boliche. E beleza, sério, eu até entendo você ficar nervoso quando você é eliminado, beleza, normal. Mas agora, ao invés dele ficar sem o Playstation, ele vai ficar sem a TV. Porque, né, tipo assim, descanse em paz, TV. E inclusive eu me lembro da minha mãe brigando comigo algumas vezes, porque eu estava jogando muito e tudo mais. Mas eu nunca, nunca reagi dessa maneira. Inclusive eu falo pra vocês, tem um respeito com seus pais, com seus amigos, com todo mundo. E o meu conselho pra vocês é esse, respeitem sempre os seus pais. A mãe desse garoto, ela ficou tão cansada das atitudes do filho dela, que acabou levando ele em um programa de televisão. E tudo isso pra tentar impedir que ele jogasse Fortnite o dia inteiro. E inclusive ela alegou que o filho dela ficou muito agressivo depois que ele começou a jogar o jogo. E o caso desse rapaz acabou sendo espalhado e várias pessoas estavam falando sobre isso. E a mãe dele disse que além de xingamentos e comportamentos horríveis, ele ainda exigia que levasse as coisas na mão dele. Por exemplo, ele não se levantava nem mesmo pra estar tomando água, nem pra se alimentar. Tudo que ele comia, tudo que ele bebia, tinha que ser levado e entregue na mão dele. E a mãe dele, por sinal, sempre reclamava, que ele era muito mal-humorado, muito reclamão, tava muito mandão. E que ele não era assim, ele mudou completamente quando ele começou a jogar Fortnite. E além disso, quando ele ficava nervoso, perdia as partidas, ele quebrava as coisas na casa dele. E mesmo depois de toda essa repercussão, nada aconteceu. O programa de televisão que a mãe levou ele, inclusive, chegou a voltar na casa dele depois de um tempo pra ver se alguma coisa tinha mudado. Mas eles perceberam que na realidade tinha até piorado, e tava muito pior do que antes. E um especialista que trabalhava nesse programa, chegou a uma conclusão, que o garoto fazia esse tipo de coisa, porque a família dele permitia que fosse dessa maneira. Ou seja, mesmo ele fazendo todas essas coisas, como por exemplo, quebrando tudo, xingando as pessoas, tendo um comportamento muito feio, os pais dele nunca chamaram a sua atenção, nem mesmo colocaram ele de castigo sequer uma vez na vida. Esse garoto tava conversando com o primo dele, e eles decidiram que iam abrir o Fortnite pra estar jogando algumas partidas. O primo mais velho saiu por alguns minutinhos pra estar bebendo água, e quando ele voltou, ele ficou simplesmente impressionado ao ver a quantidade de V-Bucks que o primo mais novo tinha acabado de comprar na conta dele. E inclusive ele perguntou pra ele onde que ele conseguiu tanto dinheiro pra estar comprando essa quantidade absurda de V-Bucks, porque ele era muito novo e nem trabalhava. E foi aí que o garoto respondeu, né, e falou que comprou isso tudo no cartão de crédito da mãe dele. E que ela não desconfiaria de nada, porque que segundo ele, no mesmo dia, ela tinha comprado uma televisão e acharia normal esse valor aí dos V-Bucks. A única coisa que esse garoto não imaginava era que uma mensagem de compra tinha sido enviada pro celular da mãe dele. E ela chegou em casa tão brava, mas tão brava, que já chegou ameaçando quebrar o console dele e deixar ele de castigo até que ele se arrependesse de verdade do que ele tinha acabado de fazer. E pra você ter ideia, velho, ele gastou mais de 400 dólares ali na hora só com o V-Bucks. O que equivale hoje em dia a mais ou menos 2 mil reais. O primo dele viu como a mãe do garoto tava desesperada e ofereceu dinheiro pra ela pra tá ajudando essa situação. Ou melhor, né, pra tá pagando a dívida do primo mais novo. E sério, esse primo, ele foi muito bacana com ele. Mas isso não livrou o castigo do garoto. E galera, eu deixo um aviso pra vocês aqui agora. Nunca na sua vida compre nada. Inclusive, V-Bucks com cartão de crédito dos seus pais sem a permissão deles. Sempre que você for fazer qualquer tipo de compra, pergunte pros seus pais. Nunca compre escondido. Isso não é legal e seus pais vão descobrir e terão consequências graves. Assim como existem os espertinhos que compram V-Bucks escondidas no cartão de crédito dos seus pais, existem também aqueles que juntam cada trocadinho e vão guardando até conseguir o suficiente para comprar os seus próprios V-Bucks. E com isso, comprar as skins que eles mais querem na loja. E é bem difícil encontrar pais que gostam de comprar na loja do Fortnite pros filhos. principalmente porque esses itens, V-Bucks e tudo mais geralmente são bem caros. Então você que quer comprar essas coisas é super válido você juntar o seu próprio dinheiro. Seja da sua mesada, do seu lanche ali às vezes. Mas enfim, juntar de uma maneira honesta e gastar de uma maneira mais honesta ainda que é o seu próprio dinheiro, seus próprios V-Bucks. Não enganando as pessoas. E esse garotinho aqui é um exemplo disso. Ele juntou os seus V-Bucks por muito tempo mesmo. E isso tudo pra estar gastando com sabedoria e pegando ali a melhor skin pra ele estar jogando. E na época da Copa do Mundo vieram as skins temáticas pra loja do Fortnite. E esse garotinho ficou muito feliz porque ele gastaria os V-Bucks que ele juntou por tanto tempo em uma dessas skins especiais. O problema é que ele acabou comprando a skin errada enquanto ele estava analisando os estilos dela. E nessa época as compras por acidente no Fortnite não poderiam ser canceladas. E isso deixou o garotinho extremamente chateado e chorando muito. E honestamente eu também senti muita pena dele. Apesar de que a reação dele foi sim um pouco exagerada com vários gritos e desespero e tudo mais. Mas pelo menos ele não tentou culpar ninguém ou até mesmo exigir dinheiro dos seus pais pra estar comprando outra. Ao contrário da maioria das pessoas que eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo fez. E eu acredito que ele deva ter ganhado outra dos pais dele depois pelo ocorrido. E muito parabéns pra esse garotinho que foi honesto e não tentou passar a perna em ninguém. Hashtag seja honesto. Esse garoto resolveu querer impressionar seus amigos da escola comprando muitas coisas na loja de itens do Fortnite. E como vocês já imaginam ele decidiu fazer isso com o cartão de crédito dos pais dele. Ele foi lá e esperou a mãe dele se distrair. Acabou pegando o cartão dela escondido pra tá fazendo compras de V-Bucks. Nunca façam isso. E sem a mãe dele saber ele foi lá e comprou o passe de batalha várias categorias e por incrível que pareça ele comprou todos os itens da loja que estavam disponíveis no dia. E não parou por ir. Depois ele foi lá e comprou mais V-Bucks ainda. E enquanto ele fazia essa festa com o cartão de crédito da mãe dele ela entrou no quarto muito brava porque ela percebeu o valor da fatura do cartão dela aumentando no aplicativo que ela utilizava. E ela já chegou brigando muito com ele e aparentemente ele não estava ligando muito até porque ela estava só brigando mas não fazia nada pra punir ele. E a mãe né vendo que isso já estava completamente fora de controle ela mudou o seu método de dar bronca e ao invés de só chamar a atenção ela pegou uma tesoura e cortou o fio do seu headphone favorito dessa maneira destruindo o item de valor dele mais semelhante ali a fatura que veio no cartão de crédito dela. E ele por sua vez ficou muito chateado e arrependido e acabou sentindo na pele a mesma coisa que a mãe sentiu. E se fosse comigo garanto que a minha mãe não teria cortado apenas o meu headset. Era adeus Fortnite pra sempre. Eu sei que todos nós temos nossos pequenos momentos de rage mas alguns de nós conseguem controlar a situação melhor do que outros e esse pequeno jogador aqui ele parecia muito feliz e alegre jogando Fortnite nas primeiras horas de jogo até que ele começou a ser eliminado várias vezes. Ou seja, ele começou a perder partidas e perdeu o total de 6 ou 7 seguidas e isso fez com que ele ficasse muito irritado de uma hora pra outra inclusive ele começou a dizer que todo mundo era hacker que eles estavam perseguindo ele e que a Epic Games era muito ruim e por ele estar tão nervoso desse jeito o desempenho dele nas partidas foi cada vez ficando pior tanto que cada partida que ele jogava ele jogava pior do que na outra e isso tudo porque ele já estava muito bravo e sem concentração e o menino ficou tão nervoso que ele bateu nos móveis empurrou as coisas que estavam próximas a ele e pra pior ainda virou a cadeira de cima pra baixo tipo, hã? e ele estava gritando tão alto que eu tenho certeza que todos os vizinhos lá do outro lado da esquina já estavam escutando ele e aí me diz você aí de casa você conhece alguém que não sabe perder e fica reclamando que os outros jogadores são hackers e que o jogo que o Fortnite é ruim? se sim deixa aqui nos comentários e me diz outra coisa também e você o que você faz pra manter a calma e iniciar uma nova partida? deixa aí nos comentários também e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapaziada apoia o código sharebgamery porque dessa maneira você me ajuda muito são graças a vocês que apoiam o meu código que eu consigo estar trazendo vídeo todo dia aqui no canal pra vocês fora isso rapaziada vamos compartilhar muito o canal faltam menos de 8 mil peixinhos para alcançarmos os 900 mil inscritos 900 mil peixinhos aqui no canal e sério muito obrigado de verdade galera eu quero ver muito like nesse vídeo muito comentário e mais compartilhamento ainda vai chama todo mundo pra se inscrever e bora lá bater os 900 mil peixinhos lembrando que quando o canal pegar um milhão de peixinhos vai ter uma surpresa muito top pra você então é isso galera tamo junto até a próxima e tchau pera 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 não esquece de passar no Sparkle você não vai se arrepender link na descrição segue minha comunidade lá agora eu fui e aí e aí e aí Obrigado.